Boa tarde, gente. Tudo bem? Pessoal, hoje à tarde eu vou fazer aqui um bolo de goma aqui, que é o mesmo polvilho, tá, gente? E vou mostrar aqui pra vocês e vou fazer no forno que eu tenho aqui, gente. Um forno que eu comecei fazendo ele e não terminei. Gente, eu não terminei por conta da chapa que eu tô esperando, né? Ainda não chegou. Quando o rapaz, quando chegar, o rapaz vem terminar. Mas do jeito que ele tá ali, eu acredito que dá pra assar um bolo e vou testar aqui, ver se dá certo. E vou fazer esse bolo aqui e mostrar pra vocês. Passa a passo. Olha só, gente. Aqui eu tô usando aqui cinco ovos. Vou bater aqui com esse batedor, ó. E a medida, pessoal, da goma, eu botei dois e meia esse copo aqui, que eu acredito que ele é de 240 ml. Só que os dois e meia equivalente a três xícaras de 200 ml. E coloquei aqui o polvilho e eva doce, pessoal. Gosto de eva doce. E sal a gosto. Aí o leite em pó, que eu vou usar também. E vou aqui desmanchar ele. E já, já eu volto. Olha só, pra eu botar aqui esse copo de leite aqui. Dois copos americanos de leite. Agora é a gordura. Eu vou colocar um copo americano de gordura. pôr então o óleo. Vou levar aqui pro fogo pra ferver. E aí, vou fazer... Vou dar leite pra vocês. Eita, sol! Já coloquei aqui o sal a gosto. Três xícaras de goma aqui, que é de 200 ml. E a eva doce. Enquanto a água, ou enquanto o leite ferve, eu vou bater aqui esses óculos. Vou mostrar aqui, né? Agora, como já ferveu, agora eu vou escaldar aqui. O polvilho, gente. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Agora, eu vou deixar aqui ele esfriando e vou terminar de bater o ovo aqui. Pronto, eu já bati o ovo, ó. Agora, eu vou adicionar aqui no polvilho. Só se quiser acrescentar queijo nesse bolo também, pode colocar. Tem muitos que me perguntam se não usa açúcar. Aqui nós não usamos, não, né? Ninguém nunca comeu esse tipo de bolo aqui com açúcar, não. Mas, fica a seu critério, né? Aqui, aqui, pergunta se vai fermento. Também não. Não vai fermento. Outros podem colocar, mas eu aqui não coloco fermento, não. É tudo natural aqui. Sem fermento, sem açúcar. Vai colocando o ovo de pouco a pouco, para não colocar tudo de uma vez. No lugar do óleo, quiser colocar manteiga, margarina, pode ser. Pode usar a gordura de porco. Eu estou usando gordura de porco. Essa nossa goma aqui, gente, é diferente dessa de vocês, aí, que vem esse polvilhozinho aí, refinado. Ele é totalmente diferente desse daqui. Eu já fiz bolo com esse polvilho, refinado. Polvilho doce. Nós não usamos polvilho azedo. Só o doce. Mas eu já fiz bolo com ele. Polvilho doce, refinado. E dá certo, porque... Eu sei mais ou menos uma medida certa para ele. Às vezes, essa nossa medida aqui, não é muito certa para ela. Para esse polvilho doce, refinado. Que compra no mercado, né? Essa receita que eu passo aqui, mas é para esse aqui que nós... Usa aqui, porque essa goma aqui, depois que a gente escalda ela, que deixa ela esfriando um pouco, ela incha mais. E esse polvilho doce, esse polvilho refinado, que vocês compram aí no mercado, às vezes ele não incha. Aí acaba ficando um bolo mole demais. Ele nem pode ser mole demais e nem duro demais. Aqui ele está na medida certa, ó. Não é mole demais e nem duro. Mas está ótimo. Eu já untei aqui a forma. Colocar aqui. Agora só espero que dê certo. Eu acho que eu acertei mesmo no ponto aqui da massa, que ficou uma maravilha. Olha só como que ficou. Agora eu vou trazer aqui para o forno. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Olha só, gente, como que ele está aqui. Aí eu coloquei só um tijolo aqui em cima dele. E o fogo eu coloquei aqui embaixo. Olha só. Agora vamos ver, né? E ele... Gente, ele já começou a esquentar. Vocês acreditam? Vou colocar aqui. Olha só. Agora vamos ver, né? Pessoal, vou olhar aqui o bolo. E se eu disser para vocês, não é que o bolo está dando certo, gente. Olha só. Como que está aqui o bolo. Está quase pronto. Foi mais ou menos uma hora, gente. Aqui para ele ficar pronto. Vou deixar aqui mais uns dez minutinhos. E vou tirar ele aqui e mostrar para vocês como que ele ficou. Olha só, gente, como que ficou meu bolo. E eu com medo de fazer o bolo e não dar certo. Viu, gente? Deus fez certo, pessoal. Está quente. E eu vou cortar ele só amanhã. Vou mostrar para vocês como que ele ficou por dentro. Gente, meu bolo ficou uma delícia. Olha só. Que maravilha de bolo. O forno ainda não ficou pronto e deu certo. Olha só. Viu? Aí eu vou corte ele amanhã. O cassé é da manhã. Então, pessoal, o bolo que eu fiz ontem. Hoje é que eu vou cortar ele aqui para vocês verem como que ele ficou. E vou mostrar aqui uma mesa linda, maravilhosa, que eu arrumei para vocês, gente. Que seria para mais gente, mas no momento não está. Não tem muita gente aqui. Só eu e meu esposo, né? E vou falar aqui para vocês. O papai não está aqui hoje. Hoje ele vai fazer limpeza no ouvido dele. Então, ele só vai estar aqui à tarde. E aí eu preparei essa mesa aqui para mim e para o meu esposo, claro, né? Porque não tem mais ninguém. E vou mostrar aqui para vocês. Espera um pouco. Vou fazer um café e vou estar mostrando. Olha só, gente, como que está a minha mesa aqui, pessoal. Vocês não imaginam a minha felicidade de ver tudo isso aqui. Que isso aqui é o que eu mais sonhava na vida. Era ter isso aqui. Tudo simples, tudo natural, sabe? Isso aqui não tem dinheiro que pague uma beleza dessa. Olha só, aqui foi o bolo que eu fiz ontem. Olha que maravilha. Aqui tudo é colhido do nosso quintal, pessoal. A melancia, o milho. O mamão não é aqui do meu quintal, mas ali do papai. Em breve vai ter mamão aqui, que os pés já estão grandes. A laranja é natural. É um moço que passa vendendo lá. Para o outro comércio a gente comprou. A goiaba é do quintal da minha mãe. Olha só que maravilha de goiaba. E aqui, a melancia. Esse melão, gente, que ele está um cheiro tão bom que vocês nem imaginam. E esse cuscuz, gente, é o cuscuz da massa de milho que a gente compra. E eu fui, peguei o milho verde, passei no liquidificador e molhei a massa com ele. E está um verdadeiro cuscuz de milho verde. Está muito cheiroso e muito gostoso. Eu não fiz, mostrando para vocês, gente, porque eu fiz hoje bem cedinho, lá na casa do meu pai, da minha mãe. Nesse cuscuz lá. Porque ele não veio hoje de manhã e eu fiz lasso cuscuz para ele. E a nossa mesa está aqui, ó. Repleta de coisas boas. Olha só. Gente, isso daqui é muito, mas muito gratificante. Não tem coisa melhor na vida. Tudo que eu sonhei na vida, eu estou aqui conseguindo. Realizando. Agora, gente, eu vou aqui cortar aqui esse melão. Mostrar para vocês. Lembrando, pessoal, que na minha mesa aqui faltou o leite natural, tá? Mas se Deus quiser e Deus nos permitir, eu vou ter uma vaquinha aqui para me tirar leite para o meu café da manhã. Teve até uma amiga escrita que perguntou se nós não gostamos de leite com café. Gente, eu amo. Quando eu passo dois dias sem tomar leite, eu já estou começando a me dar mal. Porque eu sou apaixonada por leite. Mas o leite mesmo que eu gosto é o leite de vaca. Vou tirar aqui. E tirar aqui a semente aqui do melão. Então, pessoal, aí eu arrumei essa mesa aqui toda. Arrumei essa mesa aqui toda. Era para ser eu, meu pai e meu esposo. Era para ser meu pai, né? Que estivesse aqui presente. Mas ele não está. Então, eu vou deixar para arrumar outro dia que ele estiver presente aqui. Quando ele estiver aqui, eu vou fazer isso aqui. É o mesmo. Dia 18 de agosto, meu pai completa 72 anos, pessoal. E eu vou fazer isso aqui no dia do aniversário dele. Eu não vou fazer mais festa grande, porque não quero mais fazer, né? Já não me esqueci do aniversário dele passado. Deixa eu ver aqui. Agora, pessoal. Não sei se vai dar para vocês verem aí, que está muito longe. Vou ver se eu aproximo mais aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que dá, né? Vou cortar aqui o bolo aqui para vocês verem como que ficou. Essa faca aqui não é uma faca apropriada, não. Olha só, gente. O meu bolo como ficou. Ele ficou uns buraquinhos aqui, mas é porque acontece, né? Mas eu garanto a vocês que o meu bolo está uma delícia, tá? Vou sentir aí também. Saborear aqui. Eu viro para um lado, viro para o... Ah, sem falar que ainda falta que eu corte aqui o mamão. Lavar aqui. Olha que maravilha de mamão. Olha. Então, pessoal, eu não vou comer isso aqui tudo, não, tá? Eu só vou tomar um pouquinho de café aqui e um pedacinho de bolo. Mamão melancia. Ai, que não tinha tomado café, não. Pessoal, eu dedico esse café da manhã a todos vocês, meus amigos, familiares e que nos assistem. Dedico esse café da manhã a vocês. Sinto-se abraçado. Desde já, muito, muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, que gostam de mim, que gostam dos meus conteúdos. Muito obrigada a todos vocês. Eu me sinto muito feliz em saber que tem muitos amigos aí que gostam dos meus conteúdos. Apesar de alguns erros que acontecem, né? Às vezes eu faço vídeo e termino repetindo algumas partes. E, enfim, acontece. Porque é assim mesmo, gente. Acredito que quando eu me tornar mais profissional, talvez eu fique com meus vídeos 100%, né? Não sei se fica, mas a gente tenta, né? Mas eu fico muito grata a vocês. Pô, está comigo. Muitos veem alguns erros, comentam. Outros veem, mas deixa pra lá, esquece, não fala nada. Eu acredito que é um grande respeito, né? Que vocês têm por a gente. Amor, carinho. E é isso. O nosso dia a dia é esse na roça. E muitos aqui estão me fazendo muitas perguntas sobre algumas coisas que estão faltando aqui. Gente, está faltando porque provavelmente eu já tenha três meses que eu comecei isso aqui do zero, né? Dentro desses três meses vocês estão vendo essa grande fartura aqui. É o que eu pretendo levar pro resto da minha vida tudo isso aqui. Tudo natural. Tudo, tudo. Então, enquanto vida eu tiver e que Deus me dê saúde, é o que eu quero. Que a primeira coisa que eu quero é saúde. O resto eu corro atrás. Porque a pessoa que tem saúde, ele tem disposição pra tudo. Então, o que eu quero é saúde. Que Deus me dê saúde pra enfrentar a vida enquanto estivermos aqui na Terra, né? E não quero muita coisa mais na vida tipo bens materiais. Eu quero o suficiente que dê pra mim ir vivendo pra até no dia que eu partir eu não ser apego a nada, né? Porque eu não sou apego a nada, gente. Eu não sou apegada a bens materiais, coisíssima nenhuma. Eu sou apegada a isso aqui. Eu sou apegada a natureza. Eu sou apegada a essas farturas aqui. Uma coisa que você se alimenta bem e faz bem pra saúde da gente. Então, o meu apego é com isso aqui. Eu já falei, dedico a vocês tudo isso aqui. Que é por vocês que eu estou aqui. É por vocês que eu estou enfrentando a vida. Se não fossem vocês, eu não estava aqui. Essa mesa não estava assim, né? Continuava a mernice de sempre. E não fazia sentido, né? A vida. Não fazia e nem faz sentido a vida se não tiver isso aqui. E lembrando, gente, que não precisa ter condições, ter dinheiro, né? Não precisa dizer assim, que eu não tenho terras grandes. Não precisa isso. Pra você viver essa vida aqui, só basta um pouquinho. Se você tiver disposição, tiver água e tiver onde fizer sua casinha, você consegue tudo isso daqui, tá? Se muitos não conseguem, é porque não faz esforço, não corra atrás, né? E nós temos que correr atrás, sim. Porque ou você corre atrás ou você vai passar necessidade e fome, né? E muita gente que pensou que eu ia fazer isso aqui, começando essa casinha assim, foi achar pras pessoas me dar alguma coisa. Não foi não, gente. Foi o que eu sonhei há muitos anos e o que eu tive vontade de fazer. Foi isso aqui. Apareceu algumas pessoas querendo me ajudar. Eu pedi desculpa, mas que eu ia fazer aqui com o meu esforço, com o meu trabalho, né? Então, eu estou aqui, realizando o meu sonho, graças a Deus e muito feliz. E muito obrigada a todos, gente. Eu acho que eu já estou falando demais. E vou deixar pra outros vídeos, né? Que muitos virão ainda, se Deus quiser. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ilumine o coração de vocês. Que todos tenham mais amor no coração, que é o que nós precisamos, gente. É o amor. O amor vence tudo. O amor que leva para o caminho do bem. E é isso, gente. E agora eu vou tomar meu café. Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quem gostou do vídeo, dos vídeos, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e familiares. E é isso. Se inscreva no canal também. Que cada um que está chegando agora está me ajudando. Todos estão me ajudando, gente. Cada um que chega ajudando mais ainda. Porque, afinal de contas, são 63 mil amigos. E eu sou muito grata a isso. Grata a vocês. Grata a Deus por tudo. E grata também ao Chico Museu também. Que sempre se esforçou e nos deu a força para nós estarmos aqui. E é isso. E sempre vou agradecer ao Chico por tudo que eles têm feito por nós. Queria também que ele estivesse aqui nessa mesa também, né, gente. Porque, claro, era uma satisfação enorme ele estar por aqui. Eu vou organizar uma mesa assim. Ou melhor do que essa daqui, mais um pouquinho. E vou estar chamando meu amigo Chico Museu para vir participar desse café da manhã aqui. Tá certo, gente? Desde já, muito obrigada a todos. Agradeço ao meu esposo também, gente, que sempre esteve aqui na luta. Começando aqui do zero junto comigo, né. E acorda aqui quatro horas da manhã. Quando dá nove horas já tem feito muitas coisas. Quando dá meio dia já tá descansando. E quando dá mais tarde aí eu boto a mão na massa novamente e vai até seis horas da tarde trabalhando. E foi por ele que tudo isso aqui foi feito. Tudo, tudo, né. E é isso. E muito obrigada a todos. Muito obrigada. Sinto-se abraçada. E vou aqui tomar meu cafezinho, primeiramente com esse pedaço de bolo. Para ver se está gostoso mesmo. Só faltou um leitinho, gente. Mas, enfim, a hora vai dar certo. Eu gosto de bolo mais mono. O melão tá docinho, tá? Não docinho não, mas ele é bom assim. Uma delícia. Tudo natural. Vamos comer meu blamão. Não, aqui é só tirar o cimento pra você. Não, eu tiro ali, ó. Não, esse aqui é o seu. Hum, tá na rancelha tá boa. E aí, ó. Não, eu tiro ali. Abertura